Olá a vocês, estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa, canal 3, voltando a conversar com o professor Tiago Mota, professor de Direito Penal do Sesmac e da IESA. O nosso assunto, claro, é o mensalão, voltou a ser discutido a semana passada, professor, e traz uma série de problemas. Aliás, eu não sei se ele traz mais respostas ou mais perguntas de difícil ou até perguntas sem resposta. No bloco passado a gente falava sobre a situação daquele que ainda tem mandato, o caso de João Paulo Cunha, José Genuíno, tem mandato, não foi notificada a Câmara para que a perda do mandato fosse efetivada, mas na sua decisão, diferentemente do caso do Ivo Cassol, como a gente comentava anteriormente, da sua decisão já dava como certa a perda do mandato, independentemente da Câmara autorizar ou não essa perda, o que a Constituição deixa expressamente, e isso é claro, não tem muito o que se interpretar ali, de que a Câmara define a cassação dos seus deputados e o Senado, a dos seus senadores, e isso parece que está não pacificado, mas pelo menos o entendimento é muito claro. O entendimento é claríssimo, Elias. Aliás, esse com certeza, e é preciso que a sociedade entenda, que ainda nós não temos um julgamento definitivo. Os embargos de declaração que foram interpostos por todos os réus, eles têm uma característica, eles suspendem o prazo para outros recursos. Então ainda há a possibilidade, principalmente a depender da decisão que vai ser tomada do Supremo Tribunal Federal sobre o agravo regimental da decisão tomada pelo Joaquim Barbosa, no caso dos embargos infringentes do Delubio Soares, que todos os outros acusados, todos os quase 14 acusados que tiveram julgamentos não unânimes e que tenham no mínimo quatro votos favoráveis, possam também interpor embargos infringentes. E nessa situação, Elias, pode surgir uma situação interessante. Um dos argumentos a ser utilizado nos embargos infringentes ser exatamente a situação da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do Ivo Cassol. Essa é uma situação bastante interessante. E aí operaria a possibilidade de modificação da decisão anterior. Uma outra pergunta. Imaginando que tudo se mantenha do jeito que está, de que os embargos não sejam capazes, pela análise dos ministros, de modificar aquilo que foi decidido. O que é que vai prevalecer? Nós deveremos ter um deputado preso ou um deputado cumprindo o mandato? Tem algo que... Essa é uma situação, de certa forma, inusitada? Elias, essa é uma situação paradigmática. Essa é uma situação sem precedentes, na realidade. Existe, na realidade, quando a gente trata de direito constitucional, e principalmente de princípios constitucionais, eu não posso... Eu posso... Pode até existir, pelo menos teoricamente, um embate entre dois princípios. Para resolver esse embate, é preciso ponderação. Hoje nós não temos uma solução específica, por causa dessa natureza, Mas o que é mais importante é que se respeite a soberania do voto popular. Houve uma luta muito incessante das camadas sociais, principalmente no processo de diretas, principalmente no processo de redemocratização do país, para que se respeite o mandato. O mandato, acima de tudo, é um instrumento de garantia de que os nossos representantes são representantes do povo. É uma garantia, inclusive, da própria manutenção dos tribunais, atuando de forma independente. Perfeitamente. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem uma grande e uma importantíssima missão agora, que é restaurar o status quo ante. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem agora a oportunidade, por meio dos embargos de declaração e por meio dos embargos infligentes, de restaurar a possibilidade de evitar um conflito sem precedentes no nosso ordenamento. Seria, por exemplo, da situação, como dito por você, do Congresso Nacional não aceitar essa imposição de automaticidade de perda de mandato. É uma situação... Ou seja, imaginando o caso aqui do José Genuíno, de que continua no mandato, de que seja, de fato, considerado condenado pelo Supremo, intransitado em julgado, mas que a perda do seu mandato não seja acolhida pela Câmara dos Deputados. Aí a gente tem um conflito sério. Não só um conflito de poderes, mas um conflito de conceitos jurídicos. Perfeito. E o que é que vai prevalecer? O mandato, que foi adquirido de forma popular, ou ele vai ter que cumprir, vai ter que assustar, espera ele terminar o mandato, e um pouco mais adiante ele começa a cumprir a pena. O fato é que ele não vai poder mais se candidatar. Perfeito. Vai ser alcançado pela lei da ficha limpa, e isso é uma... Uma das consequências básicas da lei ficha limpa é que ele vai estar inelegível pelo prazo, tanto da condenação, então, no caso dele, que tem uma condenação superior a 10 anos de reclusão, no caso do... Januíno? Não, do Zé de Seu. Do Zé de Seu, no caso do Zé de Seu, que teria uma pena superior a 10 anos de reclusão, ele teria que ter executada integralmente essa pena, e depois mais 8 anos de inelegibilidade. Ou seja, seria um período considerável. Fazendo os cálculos na atual pena, a gente chegaria a... Ele só se tornaria elegível normalmente depois de 2032. 2032. Isso pode se dizer até pela idade das pessoas que estão envolvidas no caso. Teria mais de 80 anos. Todos mais de 50, mais de 60 anos, nós teríamos aí mais de 80 anos. Praticamente é o fim da carreira política dessas pessoas. Em relação à questão da inelegibilidade, hoje não tem muita discussão, já que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a constitucionalidade da lei ficha limpa. O que se discute, e o que vai se discutir na realidade, é esse conflito, esse suposto conflito que existiria entre a execução da medida de prisão e o exercício do mandato parlamentar. Esses embargos, infringentes de declaração, eles representam de fato o fim dessa discussão? Ou nós teremos o embargo do embargo de declaração, o embargo do embargo infringente? Já há vozes dissonantes na doutrina, sobre os quais eu, pessoalmente, tenho um artigo publicado sobre isso. Existe a possibilidade, é óbvio, de haver embargo de declaração sobre os embargos de declaração. Primeiro, para que seja compreendido, o embargo de declaração tem uma finalidade, que é diferente dos embargos infringentes. O embargo de declaração, na realidade, em regra, ele não modifica a decisão. Ele serve exclusivamente para suprir uma contradição, suprir uma ambiguidade ou suprir uma omissão. Por exemplo, no caso do julgamento do José de Seu, existe uma contradição cristalina. Ele foi acusado, ele foi condenado por um crime de corrupção, por uma lei que foi instituída em período posterior ao fato. Ou seja, ele foi condenado por um crime com a pena que não poderia ser aplicada para ele. Ele teria que ter uma pena mais branda. Porque a lei deve acompanhar o momento do fato. No direito penal, a gente diz que o tempo rege acto. Ou seja, o que rege o fato, eu devo ser apenado de acordo com o fato, a lei que era vigente no momento que eu cometi o crime. Se vem uma lei posterior que torna o crime a pena mais grave, ela não vai retroagir para me prejudicar. Então, essa contradição, que não foi levada em consideração pelo Joaquim Barbosa, tem que ser sanada por meio dos embargos de declaração. Os embargos infringentes não têm finalidade de suprir lacuna. Os embargos infringentes têm a finalidade de ser um duplo grau de jurisdição. A nossa Constituição é clara. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição, traz o duplo grau de jurisdição como sendo um direito fundamental. Então, quer dizer, isso responderia à pergunta de boa parte da população, que não compreende essa situação de uma forma mais intensa, do porquê o fato de ser condenado pela mais alta corte do país não supriria, não seria o fim. E não vai ser o fim, Elias. Eu tenho certeza absoluta que após manejados todos os recursos, que após encerrada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, há a possibilidade de recurso para as câmaras intra-americanas de direitos humanos. Ou seja, a coisa ainda pode... O Brasil pode ser sancionado gravemente se determinadas atitudes do Supremo Tribunal Federal não forem retificadas. Como, por exemplo, a admissibilidade do agravo regimental, dos embargos infringentes. Dos embargos infringentes. A gente pode dizer que tem algum crime que está prescrito ou poderá vir a prescrever durante toda essa discussão? Há uma discussão, dependendo também da possibilidade de modificação ou não das decisões que foram tomadas, de havendo diminuição das penas de alguns crimes, como, por exemplo, a informação de quadrilha de alguns réus já estarem prescritos. A gente até brinca chamando isso de sentença autofágica, que é quando, eventualmente, um órgão judicial condena, mas, ao mesmo tempo, diz é, mas eu não vou poder fazer nada porque a punibilidade já está extinta. Já está extinta. E, extinguindo a punibilidade, extingue-se também a inelegibilidade. Tranquilamente. Para fins de inelegibilidade, a extinção da punibilidade por base na prescrição tem o mesmo efeito da absolvição. Professor Tiago Mota, o que é que deve acontecer, de fato, com o trânsito em julgado? Ou seja, não há mais recurso, a decisão já foi publicada em diário oficial, não há mais o que se conversar. A decisão está tomada. Prisão imediata? O procedimento típico em situações desse Jaes, se fosse, por exemplo, um órgão jurisdicional de primeiro grau, uma vez transitada a sentença, vai se expedir a guia de execução e, obviamente, a guia de recolhimento. E aí, sem dúvida... Para aqueles, naturalmente, que tiver essa destinação, alguns estarão em liberdade. Com certeza. Há uma série de réus, tanto que foram absorvidos, como há outros réus que, eventualmente, não terão pena de prisão. Ou, se tiver em pena de prisão, vão ter regimes menos gravosos, como regime semiaberto e aberto. Quem determina isso? Supremo e o juiz da execução penal do Estado em que aquela pessoa tem o seu domicílio eleitoral, por exemplo, é quem deverá executar? Ou o Supremo faz tudo? Ou isso tudo passa para a instância estadual? Enfim... Volto a dizer, como esse é o primeiro caso de condenação à prisão no Supremo Tribunal Federal, desde a Constituição de 88, então, não existe um paradigma a ser adotado. O que é que eu entendo que deva acontecer? A lei de execuções penais é muito clara. Compete ao juiz do local onde o indivíduo vai, eventualmente, ter a sua pena executada, fazer o procedimento de execução dessa pena. Ou seja, imaginemos que um desses condenados residisse aqui em Maceió e quisesse ficar, eventualmente, mais próximo de sua família, o que é um direito subjetivo previsto pela LEP, e aí ele tivesse que ficar no Baldomero Cavalcante. O doutor Braga Neto, que é o juiz de execução penal responsável pelo Baldomero Cavalcante, seria responsável também pelo processo de execução da pena. Tomara que ele não tenha realmente essa necessidade, não. O Baldomero está nada fácil. E já está com uma superlotação bastante razoável. Bastante razoável. Então, a depender da natureza do estabelecimento penal onde vai ser executada a pena, vai se definir qual é o juiz de execução penal que vai ser responsável pelo processo. O Supremo Tribunal Federal pode entender coisa que eu acho difícil, sinceramente, até porque não é responsabilidade de um órgão de cúpula fazer isso, ele mesmo executar a pena. Ele mesmo executar a pena. Não é normal. Só para a gente, sinteticamente, para que a gente possa concluir, tudo o que for decidido pelo STF é, de fato, didático e passa a ser acumprido, passa a ser basilar para os demais. Professor Tiago, muito obrigado e até o próximo programa. Elias, eu te agradeço. agradeço a paciência dos nossos telespectadores, mas, acima de tudo, é preciso, como você disse e falou de uma maneira perfeita, o efeito educativo disso para os órgãos de primeira instância, para os tribunais, para os tribunais superiores e para o cidadão como um todo de ter o senso de que o Brasil hoje pode responsabilizar pessoas, indivíduos que têm cargos políticos, é, sem dúvida alguma, uma mudança, um giro fantástico na nossa democracia. Uma mudança extraordinária. Olha, o Pauta Especial termina aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho